Olá! 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 Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Uma vez eu conheci um homem chamado Jefferson. Ele olhou pra mim na rua e falou Oi, e eu respondi Olá. E ele seguiu em frente, e eu também. E já que estamos tão perto dos 10 milhões, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, e convença seus amigos a se tornarem corujas também. Dá like aqui embaixo, e vamos começar para mais um vídeo. Semana passada eu estreei o quadro Reagindo aos melhores posts da web. E o sucesso foi instantâneo. O vídeo já tem mais de 2 milhões de visualizações. Então obviamente estamos a... A única coisa que eu peço de vocês é silêncio. Pode vir na minha casa, pode cagar no meu banheiro, pode comer a minha comida. Só faz silêncio na hora que eu tô gravando. Não! Vamos pegar o celular e dar play no vídeo aqui de um outro youtuber, que nem o meu vídeo é, pra me dar licença. Filha da... Enfim, vamos para a parte 2 do Reagindo aos Melhores Postas Web. Eu vi um menino imitando dinossauro lá na loja hoje. Ele estava lá brincando sozinho e ninguém dava moral. Então eu resolvi participar da brincadeira com ele. Todos na loja ficaram olhando a gente se divertindo imitando dinossauro. Foi aí que a mãe dele apareceu e disse que ele tinha paralisia cerebral. Larguei minhas compras, fui embora rapidão. Nunca mais volto naquela loja. E a única coisa que eu consigo pensar é como seria uma criança com paralisia cerebral imitando um dinossauro. Meu Deus! Exército inicia trabalho de combate ao Aedes aegypti nas ruas do Recife. Não consigo entender por que o exército é chamado pra combater o mosquito da dengue. Enquanto o mosquito ainda é larva, dentro d'água, a responsabilidade tinha que ser da marinha. E quando começasse a voar, da força aérea. O brasileiro, ele tem que ser estudado, gente. É muita criatividade pra um povo tão sofrido. E já que estamos no assunto, pelo amor de Deus, combata a porra do mosquito da dengue. Vai olhar a porra dos seus vasinhos de planta. Vai olhar sua caixa d'água. Aposto que você nem sabe onde fica a caixa d'água. Nunca se interessou em saber. Também não faço a menor ideia de onde fica a minha. Acho que é no telhado do prédio, não é isso? Notebook B.Y. Vendo notebook da marca D.Y. Não é muito conhecido, mas é muito bom. Tem processador 13 e 4 ogivas de memória RAM. Cês entenderam, né? Cês... Depois... Gente, a marca do notebook é HP. Só que ao contrário, de cabeça pra baixo, fica D.Y. E ela tá vendendo um notebook D.Y. Com 4 ogivas de memória RAM. Cê liga o computador, ele explode a porra toda aqui e vira Nagasaki. E o pior é que ninguém vai entender essa piada porque ninguém sabe o que é uma ogiva. As pessoas não sabem. As pessoas não lê. Não lê livro, não sabe o que é ogiva. Enfim, pra você que não sabe, ogiva é quando você faz uma previsão do tempo e fala... Gente, acho que hoje vai chover. Entendeu? Hoje vai chover. Ogiva chover. Hoje vai chover. Ogiva. É, eu vou mandar pro internet o filme. Tem Uber de Gol Quadrado? Sem zoeira. Minha mina, alguns finais de semana, chegou da casa da tia dela na madrugada de Uber. Só que o carro é um Gol Quadrado. Ela disse que é um conhecido da região. O carro é parecido igual esse da imagem. Poderiam me ajudar? Então, Flávio, tem sim, cara. Esse é um serviço especial do Uber, cara. Chamado Uber Horn. Coloca no Google que cê vai ver. É Uber Horn. H-O-R-N. Vê lá que cê vai entender o que que é. Alguém entende o que o Rapa canta? A minha alma tá armada e apontada para a cara de um morcego. Aaaaaah! Mas a gente canta muita música errada. Muita! Por exemplo... Na madrugada vitrola rolando um blues Trocando de biquíni sem parar Então, não é trocando de biquíni. É tocando BB King. Batatinha quando nasce Esparrama pelo chão. É, então. É, batatinha quando nasce Espalha a rama pelo chão. A química é louca. Ela é paranormal. Do além, do além. Não, essa tá cantada do jeito certo. O errado é você estar cantando ela. Cuidado com panelas de pressão da marca Tramontina. Estava cozinhando feijões frescos e selecionados. Acidentalmente eu esqueci de botar água. Ela explodiu na minha cabeça. Agora estou indo ao médico. Beijos. Eu adorei que a mulher tá indo pro hospital depois da panela de pressão ter explodido. E ela consegue não só tempo pra postar no Facebook como faz questão de usar os adjetivos frescos e selecionados para o feijão que ela estava tentando cozinhar. E o pior é botar a marca na coitada da Tramontina. A mulher esquece de botar água. Não, tá vendo? Aí o brasileiro, o brasileiro precisa, precisa ser visto no microscópio, velho. Aliás, eu preciso confessar pra vocês. Eu morro de medo de panela de pressão. Eu não sei se vocês têm o mesmo medo que eu. Mas eu me cago todo. Porque aquela merda começa a fazer barulho e começa a fazer... Eu falo... Caralho, vai explodir essa porra. Não quero não. Pior que panela de pressão só ter que colocar alguma coisa no óleo que tá fervendo. Porque eu tenho que ir com a porra de um escudo, armadura medieval. Aí eu boto de longe assim, tipo... Futuro não importa. O que importa é daqui pra frente. Como? Como? Como comentar algo sobre isso? Não dá. Mas você vê, né, que até uma pessoa com a debilidade intelectual de escrever uma porra de uma frase dessa, ainda assim, não escreve importa e nem importa separado. Então pensa qual é o seu nível intelectual quando você comete esses erros crassos de português. Não sei como os mortos conseguem respirar com esses algodões no nariz. Quase morri colocando isso no nariz. Essa química é louca, ela é paranormal. Do além, do além. Já que essa buceta coma na cabeça. Puta que pariu. O que eu faço agora? Wesley Safadão. O antídoto pro Biel é ouvir Wesley Safadão. Alguém vende números pra casas? Pessoal, fui em várias casas de materiais de construção pra comprar o número pra minha casa. Mas eles só tem de 0 a 9 e o número da casa é 150. Se alguém souber aonde encontro, me indica. Senão eu vou pagar alguém pra pintar o número pra mim. Faltam-me piadas. Não consigo pensar numa piada pra fazer com essa pessoa! É quando a burrice humana chega num determinado ponto que cê olha pra ela e fala Querida, como é que cê não tá babando? Como é que cê aprendeu a botar saliva dentro da boca? Eu confesso, eu tenho problema com burrice. Cês têm mesmo problema que eu? Quando cê vê uma coisa muito, má, muito, má, muito burra, cê fica com uma certa raiva. Fala, não é possível, gente. Que que dão pra essa pessoa comer? Pilha? O último post agora. Cara, você precisa prestar bastante atenção no que o garoto fez nos comentários no Facebook. Até você entender. Então eu vou deixar a imagem pra você contemplar e dar bastante risada. E aí vai continuar, gente! Vamos lá! Vamos lá! Esse foi mais um vídeo do Reagindo aos Melhores Posts da Web. Não deixa de assistir ao primeiro vídeo dessa série que tá aí. Só clicar com o dedão, vai lá, se inscreve no canal. Cê já sabe toda a rotina, né? É só se inscrever, é só dar like aqui embaixo, deixar seu comentário com qual que cê gostou mais. E depois, vamos todo mundo junto tomar no cu. Tchau!